Olha o Deverson, uma roubada de bola ali no meio do campo, ele faz o passe aberto na ponta esquerda, chegou o Wesley, bateu cruzado, Everson! Muito bem, com isso o jogo ficou um tempão parado, aí o Palmeiras vai bater a falta ali pelo lado esquerdo, o seu lançamento do menino na área, o desvio, Everson chega a bater na bola! O Alonso, mas a bola volta de graça ali para o Marcos Rocha, Nátio apertou, escapou bem o Verón, trouxe para a perna direita, lindo lançamento para o Wesley, dominou, fez o corte, a batida! Gol! Milton, a gente já tinha até comentado aqui a questão desse lado esquerdo do Palmeiras, né, e a questão da marcação também do Guga, né? Olha o Jair ali por dentro, tocou no Nátio Fernandes, abertura aqui na esquerda, Arana com ele, o Verón, lindo o corte, a enfiada de bola é boa para o Jair na grande área, devolveu no Arana a batida, Jair, só olha a sobra! Gol! O jogo está tudo a um no Allianz Parque, e aí Fábio Júnior, o Atlético chega para o empate! O Patrick de Paula e o Gabriel Menino, um pouquinho mais atrás ali o Marcos Rocha, mas é o Patrick de Paula quem lança para a entrada da grande área, dominou, Danilo, tentou bater, a bola toca no Alonso, voltou o Verón, chutou para fora, o pessoal do Palmeiras pede toque de mão. É mão de goleiro, é mão de fazer a defesa, dentro da área, pênalti. O Daronco já viu, já tomou a sua decisão, e marcou o pênalti. Respira fundo, Everson concentrado, se mexe para lá, se mexe para cá, lá vem o Patrick, perna à esquerda, a batida, pegou a Everson! Everson chama a atenção da presença do Wesley ali junto dele, Patrick de Paula bateu, bola bem aberta, olha o desvio, Everson! Gol! Na frente, Deverson, dois para o Palmeiras, um para o Atlético Mineiro. Lançamento aqui para o lado direito, está aí o Vargas, busca a jogada com o Hulk, Vargas se mandou, grande bola para ele, Vargas vem cruzamento, houve o desvio, bola na entrada da área, dominou ali o Natan, Hulk a batida, golaço! Gol! Pumba para o gol, para empatar de novo o jogo na marca de 16 minutos, Hulk! Mais uma cobrança do Nato, de novo na primeira trave, desvio ali o jogador do Atlético, tirou o Patrick de Paula, voltou no Arana, arriscou direto! Isolamento social, aquela coisa toda, partiu o Nato e o Fernandes, lá vem a bola erguida, ela é para o meio da grande área, o desvio na trave! Olha só para a Keno, mandou para a arquibancada! Toque de bola lá na ponta direita, para o Breno Lopes, ele evita ali a chegada do Keno, sai o cruzamento na área, a bola vai passando para fora! Aí o Alan, recupera para o Atlético, toca ali para o Keno, na dividida ele ganhou do Danilo, abriu espaço, cabe o tiro, a batida, a bola vai embora! Transcrição e Legendas Pedro Negri